Anadeus, Anadeus, eu já conheço a sua fana. Minha o quê? A sua fana. Pensa que eu não sei do cene aberto, do futebike? Eu sei de tudo, querido. Tudo o quê? A minha única coisa que ele não sabe é quem fez a denúncia anônima. Quieta, Regina! Conte, Anadeus. Conte tudo o que você sabe, senhora doutora Sandra. Ela é cruel. Ela quer tirar meu cene aberto, quer tirar meu futebike, quer aumentar minha pena. Conte mais. Conte tudo. Você não sabe o que ela fez com a Xuxita? Olha aqui as imagens. Eu não falei, querida, que seu cabelo nunca mais vai ficar de pé, viado. Oi, que crueldade, minha Nossa Senhora. Pois é, e Piola tentou enterrar o Matusalém vivo. O Matusalém, aquela anúnia tetraplégica? Sim. Pode mais. Filho, eu vou é trocar, Maricona. O que que tá acontecendo? Maricona, mãe! Meu Deus! Por dios. Mas ele não foi inandado para o INL? Não foi, não. E o Piola incentivou o Tonhão a cavar um buraco pra fugir e ele ficou entalado num buraco. Oh, my gosh! Timitui! Timitui, empurra aí, Italei! Italei! Ah, não! Sandrine! E o pior foi essa semana, que ela espancou tanto, torturou tanto o Timitui mais injustamente. Eu sou acusado de um roubo que eu não roubei. Anadeus, você até tem cara de inocente, mas você pode provar? Mais ou menos. Como assim, Inaz ou Nedos? É porque eu tinha os documentos que provavam a minha inocência, mas me roubaram aqui dentro do presídio. Anadeus, eu já tenho o seu depoimento. Muito obrigado. É que as que eu uso nem implícito. Mas, Capitão... Não! Não quero ouvir nada. Estamos aqui agora. Tchau.